Faça um bolo, faça um bolo no seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E ponha no forno pra mim, para o bebê Faça um bolo, faça um bolo no seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E ponha no forno pra mim, para o bebê Faça um bolo, faça um bolo no seu padre Feliz aniversário! Se for mais rápido que eu quero Escure, escure e não se clamber E amanhã vamos para o meu barco Feliz aniversário! Surpresa! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Tantos anos perdida Parabéns pra você Nessa data querida